Aí ó, a XLX ela está no cavalete perfeitamente, certo? Ó, como é que encaixa, ó, ó, um aqui e o outro lá na outra pedaleira, é aqui que põe, entendeu? Ó, a posição de onde a gente pisa fica do lado de lá da moto. Vou fazer aqui um, vou ensinar como é que monta o cavalete pra XLX carretinha, tá vendo aqui ó, já aqui que é um cavalete pra deixar a moto reta, beleza? Então tá aqui, peraí.